Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês aí de UFC em busca do cinturão, beleza? Então, galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a todos vocês, mano, que deixem aquele like pesado aqui, beleza? E se inscreva. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, mano. O meu, mano, adversário é esse aí que vocês acabaram de ver, peso médio na nossa categoria. E tamo junto, mano. É essa a luta e mais a próxima pro meu próximo rival, beleza? Então vamos ver o que vai dar, mano. O cara tá melhor do que eu, como sempre, né? Acho que a gente sempre vai pegar gente melhor do que a gente, porque esse é o desafio, né? A gente tem que pegar as pessoas que são melhores pra tentar ser o melhor. Então é isso aí, rapaziada. Faz o seguinte, se você ainda não deixou o like, deixa aí, mano, porque você pode esquecer depois, entendeu? Então deixa o likezão e se inscreva aí. Compartilha pra algum amigo, mano, que você acha que vai gostar do canal. Pega um vídeo aí que você mais gosta do canal e mande pra esse amigo, mano. Vamos bater 2 milhões, mano. Eu tô muito afim de bater 2 milhões. Então ajudem aí, galera. Ajudem aí pra gente bater 2 milhões logo, beleza? Tamo junto aqui, mano. E vamos lá. A idade dele, 23. Minha idade, 27. E só vamos, ó. Mesmo peso que tem que ser, né? Vamos lá, vamos lá. Vou dar uma mãozinha pra dar aquela moral, né, mano? Pra pedir, pra pedir a... Ó, deu uma mãozinha, deu uma mãozinha. Ó. Bora lá, bora lá. Dá chute embaixo. Caraca, ele deu chute em cima, velho. Ele deu chute em cima, parceiro. A característica dele é golpe forte, mano. Golpes fortes. Tem que tomar cuidado com esse cara, que esse cara pode nocautear qualquer hora, mano. Ah, parceiro. Você acha que você me engana, né? Você acha que você me engana, né, doidão? Você acha que você me engana, né, ó? Baixa a guarda e você tá aqui em cima, né? Vamos aí, ó. Toma na perna logo. Toma na perna de novo. Toma um reto. Jab direto. Curvado. Toma um gancho. Toma uma ajoelhada. Tá rindo ela aí, tá rindo, mano. Esse cara tá, ó. Colé, doidão. Vem. Aqui, ó. Ah, colé, colé, colé. Tá na hora, hein. Bate nos peitos aqui, ó. Ó, vem nos peitos aqui, ó. Vem nos peitos aqui, ó. Ó, ó. É algemado pra ti, ó. É algemado pra ti, ó. É algemado, ó. Ó, 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 ó. Toma. Toma. Baixa a guarda não, parceiro. Baixa a guarda não. Você sabe o que acontece, né, doido? Toma. Doidão, na moral, para de defender. Para de defender que você vai ver. Para de defender que você vai ver, parceiro. Para de defender que você vai ver. Para de defender que você vai ver que vai conseguir esse contigo aí, mano. O TJ Nogueira não tá aqui de bobeira, não, filho. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é luta, rapaz. Tá sangrando aí? Tá sangrando aí, ó. O outro lado também tá com inveja. Toma. Rapaz, defendeu o chute, ó. Filha da mãe. Filha da mãe defendeu o chute, mano. Eita, mano. Me acertou? Acertou, miserável. Me acertou, me acertou. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha o meu cotovelo, mano. Olha o meu cotovelo sangrando. Isso aqui não é sangue meu, não. Isso aqui é sangue dele, mano. Eita, sangue dele, mano. Abre a guarda, miséria. Abre a guarda, miséria. Respira? Respira. O treinador tá mandando eu respirar. Aqui, ó. Só sequência de soco aqui, ó. Sequência de soco louco, mano. Ah, o cara tá me acertando também, essa miséria, mano. Eita. Toma. Acabou o primeiro round, hein, parceiro. E foi dessa vez não, viu? Mas você... Foi por pouco. Ó, você mostrou ele ainda. Quebrei ele, mostrou o melhor momento dele. Tá ficando doido, UFC? Quase acabei com a vida do cara. Você mostra o melhor momento logo dele. Toma. Toma. Vai, 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 vai. Vai. Agora já era pra você, parceiro. Aqui, ó. Tá direitinho agora. Direitinho. Ah, era pra você, parceiro. Já era pra você. Era pra você ter batido no chão, doido. Era pra você ter batido no chão, meu irmão. É isso aí, galera. É isso aí. Se você gostou dessa luta, deixa o likezão, beleza? Vambora pra próxima agora. Aí, mano, ó. Aí, ó. Boa. Na moral, o TJ Nogueira tá lutando muito, mano. Tá lutando muito, mano. Esse cara aí já foi, galera. Já foi. Ganhamos 41 mil fãs, beleza? Ganhamos 33 mil reais com essa luta aí. E agora, mano, agora a gente vai pro rival, pro principal dessa carreira aqui, que é o aspirante, entendeu? A gente tá como aspirante. A gente tava como iniciante. Agora a gente tá como aspirante. E a gente já tá com o segundo rival. E vai vir o próximo rival depois desse, entendeu? E a gente vai ver logo no próximo aí, mano. Marcos. Ah, bota de fé. Beleza aí, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. E falar nem se eu me matriculei em outra academia. E eu vou me matricular em outra já, entendeu? Porque quanto mais a academia é mais de chavada, melhor que fica melhor. Aí, ó. Rival atual. Sam. É o Sam. Esse aqui de baixo, mano. A próxima luta é com ele agora. Beleza. A gente vai treinar pra poder pegar esse cara aí. Esse cara aí com certeza deve lutar bem, né, velho? Com certeza. Pra ser o rival assim, ele tem que... Olha lá, ó. Tudo dele tá melhor, mano. O R$35,00, Vigo. Ixi, mano. Tudo dele tá melhor. Mas a gente vai aceitar porque a gente tem que aceitar. Se a gente quer o cinturão, a gente tem que lutar essas lutas assim, mano. A gente tem que chegar até lá, até no topo. E a gente vai conseguir aqui em vídeo, mano, ó. Seu rival é dessa academia. Não posso. Então, essa academia que eu me matriculei aqui, ó. Foi R$50,00 pra poder me matricular nessa academia, mano. E essa academia até é boa. Vou dizer pra vocês, mano. A academia é boa. Combinado, E aí, TJ. Você vai ver quem é que manda aqui. Cuidado com o que deseja. Toma aí, ó. E isso aí. Eu me perdi fã só por causa disso, mano. Só porque eu respondi mal o cara. Tô nem aí, mano. Fã a gente consegue ir de novo aí, ó. Beleza? Acho que os fãs do cara que ficaram bolados por que eu falei isso, mano. Você viu? Perdi fã ali em cima ali, ó. Tava com R$200,00 e porrada, velho. Beleza? Vamos ver aqui, mano. O que é que precisa aqui? Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui é boa. Esse aqui é boa. Esse aqui, mano. Beleza? Vamos ver um aqui. Voltar. Aí, ó. Já tá na hora da luta, mano. Tá na hora da luta. Chegou o dia, mano. Eu versus esse doidão aí. E eu não vou dar chance, mano. Eu não vou dar chance. Vou tentar fazer o máximo, né? Vou tentar ganhar por nocaute. Vou pegar o branquinho, né, mano? Shortinho branquinho dá sorte. Vocês sabem disso, mano. Então, no dia que eu esqueci o short branco, vocês vão ver, mano. Que desgrama que acontece. Parece uma coisa de outro mundo, mano. Mas beleza. A gente vai conseguir ganhar esse cara. Eu tenho quase certeza, mano. Tenho quase... Tenho quase certeza, não. Tenho certeza. A gente tem que conseguir. Se a gente quer chegar no cinturão, a gente tem que conseguir vencer todas as lutas. E até agora, o TJ Nogueira não perdeu nenhuma, rapaziada. Nenhuma. O TJ Nogueira tá de bicho, ó. Começou uma cutscene da hora aí, mano, ó. É... O McGregor aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Brigando com o cara. Quero ver você lá no octódromo, meu parceiro. Tá pensando o quê? Olha isso aí, mano. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, os caras na pesagem, mano. Olha isso aí. Ó. Caraca, gostei dessa cutscene aí, mano. Olha isso aí. Você viu isso aí? Que doideira, meu parceiro. Que validade. Olha, véi. Olha, véi. Beleza, mano. Vamos lá. Eu não vou nem esperar a introdução, não. Eu já quero partir direto pra luta, porque eu quero ver o que vai dar, mano. Vou tocar a mãozinha só pra ver se ele vai tocar, mano. O cara me acertou um soco aqui, mano. O cara me acertou um soco aqui, mas vamos lá. Esse cara, eu tô vendo que ele chuta muito embaixo, mano. Já deu três chutes na minha perna, já. Chutou em cima bem na hora, né, que eu falei, né? Miserável. Parece que você tá, você tá, você tá, parece que você tá adivinhando as coisas que eu tô, que eu tô fazendo, né? Ó. Toma. Tá meio tonto, hein? Sequência de soco, parceiro. Sequência de soco aqui, nós gostamos disso. Isso é boxe, mano. Aqui é Muay Thai, boxe, tudo que você... Você imagina aí, parceiro, ó. Toma na perna. Toma na perna. Toma na cara de novo. Ó, ó. Tirou meu chute com o braço. O cara... O cara é o poder, hein, doido. Toma. Toma na lata, mano. Não vou dar chance, não, parceiro. Toma na perna. Caraca, não pega nenhum chute certinho na perna, velho. Toma. 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 Toma, agora pegou, hein. Toma, agora pegou, hein. Toma, agora pegou, hein. Toma, de novo. Eita, defendeu miserável. Defendeu de novo, mano. Tomou na costela. Tomou na perna. Levanta não. Levanta não, parceiro. Toma, mano, na lata. Toma. Caraca, não ajudou. Aqui, ó, a sequência, mano. Torturando o cara, mano. Torturando, viu? Perninha tá ruim, hein. Perninha tá ruim, hein. Caraca, eu acabei com a perna dele, velho. Eu destruí a perna dele. Perna direita ali, ó. Destruí, mano. Destruí a perna dele. Acabei com a perna dele, mas vamos lá, mano. Vamos focar, mano. A perna dele tá ruim. A gente sabe que tá ruim, que é aquela ali, ó. E como é um esporte, né, mano? É uma luta, né, velho? Ó, ó como é que tá a perna dele. Ó como é que ele tá mancando, ó. Ó, ó. É uma luta, né, mano? É meio covardia, mas, ó. É luta, né, parceiro? É luta, né, velho? A gente tem que ganhar, né? Manca não, parceiro. Parar de bater na sua perna, que até eu tô com dó, parceiro. Não, dó de bater na sua perna, doidão. Sei que tu tá mancando. Toma. Toma uma costela. Tá chutando com a perna? A perna não tá ruim, não, então, né? A perna não tá ruim, não, então, né? Melhorou a perna? Galera, é isso aí, mano. O segundo rival foi pra vala, parceiro. Não aguentou o TJ Nogueira. Não aguentou, mano. Eu vi ali a fraqueza dele, que era aquela perna ali. E já comecei como? Já comecei a danificar a perna dele, mano. Mas foi da hora, mano. Foi da hora, mano. Porque, tipo assim, essa luta aí foi bem competitiva mesmo, tá ligado? O cara, ele é bem resistente, lutou bem. Mas o TJ Nogueira sobressaiu, mano. Então, se você gostou dessa luta, mano, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa aquele like pesado, mano. E compartilha pra um amigo aí, pra dar aquela fortalecida. Eu conto com todos vocês, mano. Sei que vocês vão me ajudar a chegar nos 2 milhões. Então, é isso aí. É nóis, galera. E até a próxima.